Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês um filtro solar bem diferente. Nós falamos sempre aqui no canal sobre filtro solar. Eu sempre faço resenha de filtro solar, dou dicas pra utilizar, mas eu nunca trouxe um produto como esse de hoje, que é um filtro solar em pó. O nome desse produto é Sunbrush Mineral. É um filtro solar da marca Sdim, que é a mesma marca do filtro solar Fusion Water Oil Control, que já apareceu várias vezes aqui no canal. E em janeiro desse ano, de 2018, a marca trouxe para o Brasil o Sunbrush. O Sunbrush é o filtro mais interessante que eu já vi até hoje. A embalagem já é muito bacana. Aqui dentro tem simplesmente um pincel pra você aplicar o produto. Aí é só descer essa proteção aqui que aparece o pincel. Tá até voando uns pozinhos aí. E aqui embaixo... Vamos ver se isso aqui tá focando. Estão vendo aqui dentro desse tubo? Olha, aqui embaixo tem o filtro solar, que é um filtro solar em pó mineral. E aí o produto sai daqui, dessa parte de trás, e vai pro pincel. E aí a gente aplica no rosto. Então não dava pra começar a falar do produto sem falar dessa embalagem. Sem mostrar pra vocês como o produto vem. E é essa embalagem aqui bem diferentona. Ela fecha dessa forma. Você puxa... E coloca a tampinha. É um produto prático e um produto fácil de você levar na bolsa. Isso aqui cabe na necessaire. Você pode colocar na bolsa, colocar no carro, no porta-luvas do carro. É uma embalagem que foi pensada pra ser fácil de você levar e reaplicar o filtro solar. Já vou falar mais sobre isso pra vocês, mas esse produto, ele foi pensado pra resolver aquele problema que a gente tem de reaplicação de filtro solar. Que é uma dificuldade que muita gente tem no dia a dia, principalmente se está de maquiagem. Então a Sdim pensou esse produto pra ser um produto que vai ajudar, que vai facilitar a reaplicação do filtro solar. O Sunbrush mineral da Sdim é um filtro solar físico. Quem acompanha o canal já conhece as características dos filtros físicos. Eu já fiz dois vídeos aqui no canal explicando a diferença entre filtros químicos e filtros físicos. Se você está chegando agora, não se preocupe, pode assistir esse vídeo que no final do vídeo, na tela final, eu deixo o link pra você. Então o Sunbrush é um filtro 100% mineral, um filtro solar físico. É um filtro solar com fator de proteção 50 a mais. Eu também já falei com vocês em outros vídeos que em alguns países, principalmente países da Europa, não pode colocar na embalagem, a marca não pode afirmar na embalagem que o produto tem FPS 60, 70. Pelas normas desses países, a marca tem que informar que tem 50 a mais. Mas na realidade, a proteção UVB desse produto é 64. E também tem uma excelente proteção UVA. O PPD, a proteção UVA, é 34. Então ele é 64 para UVB e 34 para proteção UVA. Antes de continuar a falar mais sobre o produto, vou mostrar pra vocês como eu fiz a aplicação desse filtro solar na minha pele. Assista comigo! Tchau! 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 Após a aplicação, a pele fica toda coberta por pó. Para você saber se a sua pele está bem coberta, é igual quando você aplica um pó compacto. Você sabe que o pó está aplicado quando todo o rosto está coberto. Aqui eu tenho algumas pequenas manchinhas de acne e esse pó da Esdim dá uma leve cobertura. Então eu sei que meu rosto recebeu produto, que a aplicação foi feita no rosto todo, quando eu vejo o rosto todo coberto, como se fosse coberto com pó translúcido. E é um pó translúcido, né? Então é só você sentir. A pele com pó fica a pele toda veludada. É bom você procurar também, olhar bem de perto, assim, para ver se não ficou alguma parte do rosto sem produto. E é simples, a parte que estiver coberta com o produto vai estar com a aparência de que foi aplicado um pó. A gente sabe como é a pele após a aplicação de um pó. Então aqui, a minha pele está toda aplicada. Eu passei aqui, passei na orelha, passei no pescoço. Então todas essas áreas aqui estão com aquela aparência veludada. Eu toco e consigo sentir aquela sensação veludada mesmo de um pó compacto. E a pele fica super sequinha. Esse é um pó mineral. Então a pele fica imediatamente matificada e também imediatamente protegida da radiação solar. Vocês viram aí como usar o produto. Vocês viram como eu apliquei. E é um produto que faz uma pele muito boa. A pele fica sequinha. E uma das características do Sunbrush Mineral da Sdim é que ele matifica a pele. É um pó matificante. Eu tô testando o produto já faz um bom tempo. E sempre que eu aplico na minha pele, a pele fica imediatamente mate. É aplicar esse pó e a pele fica sequinha. E além de ficar sequinha, eu acho que a pele fica bem uniforme, fica bonita. Esse é um pó translúcido. É um pó que funciona bem pro meu tom de pele. Vai funcionar também pra peles mais claras ou peles mais escuras que a minha. Porque é um pó translúcido. E o segredo do pó translúcido é espalhar bem. Eu gostei muito que ele dá uma uniformizada bacana na pele. Aqui no meu rosto eu tenho algumas manchinhas de acne. E ele cobriu. É como se fosse um bom pó. Um bom pó facial. Ele deixa a pele uniforme. E ainda ajuda a disfarçar, a cobrir algumas coisinhas. E aí vem mais uma característica do produto. De acordo com a marca, esse produto consegue disfarçar imperfeições. Até linhas e rugas. Por quê? Essa fórmula tem refletores de luz. Então quando você aplica o produto, esses refletores de luz entram em ação. E aí o que você vê, o resultado, é uma pele mais lisinha. Uma pele uniforme. E um bom disfarce em linhas de expressão e algumas ruguinhas. Essa fórmula também tem ativos antioxidantes e ativos antipoluição. E outra característica do produto é que é um produto muito resistente à água. Se você acompanha o Diário da Pele Oleosa, no primeiro episódio do Diário da Pele Oleosa, eu mostrei um teste com esse produto. Eu passei, eu apliquei o Sunbrush da Sdim e fui pra academia. E eu mostrei no vídeo que no final do treino, a minha pele estava assim derretida, eu suei bastante. Mas o filtro solar ficou no lugar. O pó que estava na pele não derreteu junto com o suor. E no site da Sdim tem um vídeo bem interessante. Nesse vídeo a pessoa que está apresentando faz uma experiência. De um lado com o pó, com o pó comum, colocando esse pó na água, em um recipiente com água. Assim que ela coloca o pó, o pó desce e se mistura com a água. E do outro lado ela faz a experiência com esse produto, com o Sunbrush da Sdim. Pra mostrar que ele tem uma tecnologia que faz dele um produto bem resistente à água. E na hora que ela faz o teste, é muito bacana. Ela pega o recipiente com a água, coloca o pó e o pó fica parado. O pó não desce e o pó não mistura com a água. Então eu achei super legal poder ver ali no vídeo, essa tecnologia que o produto tem. Que mesmo em testes assim, em recipientes de água, faz com que o produto seja resistente. Que o produto não se misture. Depois também ela mostra pingando a água sobre o pó. E em cada teste, é possível comprovar que é um produto sim, bem resistente à água. É um produto que não obstrui os poros. É ideal pra peles alérgicas, porque é um produto mineral. Eu também falei disso no vídeo sobre filtros minerais, sobre filtros físicos. Que são produtos que ajudam muito quem tem pele mais alérgica. E é um produto perfeito pra pele oleosa. Vocês viram na aplicação que a minha pele ficou sequinha. E como eu falei com vocês no início do vídeo, a Sdim pensou esse produto pra facilitar a reaplicação do filtro solar. Pra pessoas que como eu estiverem agora aqui com maquiagem, se eu estivesse durante o dia com essa maquiagem, eu poderia facilmente tirar o produto da bolsa e reaplicar o filtro solar. Assim a minha pele continuaria bem protegida e a maquiagem não estragaria. E ainda teria o bônus de ser um pó mineral que dá mais uma matificada aí na pele. Agora finalmente com esse produto, eu vou conseguir fazer aquele vídeo que eu falei pra vocês, explicando como reaplicar filtro solar. No vídeo eu não vou usar só esse produto, mas vai ser um dos produtos que eu vou usar. Pra mostrar pra vocês como fazer, como reaplicar o filtro solar. Então hoje é domingo, quem tá vendo o vídeo aqui no domingo. No próximo domingo, se Deus quiser, vai entrar aqui no canal o vídeo explicando tudo sobre reaplicação de filtro solar. Então aguardem esse vídeo, não esperem o YouTube mandar notificação. No próximo domingo entrem no canal pra vocês assistirem a esse vídeo. Que é um vídeo que eu creio que vai esclarecer muitas dúvidas. Ah, e lembrando que esse produto, ele ainda só é vendido nas farmácias Droga Azil e Droga Raia. Você pode comprar nas lojas físicas dessas farmácias ou comprar na internet. As duas farmácias tem loja online e entregam em todo o Brasil. E esse produto custa R$ 99,90. E se você gostou desse vídeo e gostou de conhecer esse novo produto, deixa um like, deixa um joinha pra mim, compartilhe nas suas redes sociais, me ajude na divulgação desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, aproveite agora e inscreva-se. Muito obrigada por assistir, um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho